DJ Gordinho, fazendo a sua festa DJ Bolota, fazendo a sua festa Bom, estamos na... Na oficina do Gordinho, para um dia de manutenções Ô, Gordinho, o que nós vamos fazer hoje? Hoje eu vou fazer churrasco e zoar o Diego pra caralho Não, e o que é mais? Não, vamos terminar a caixa d'água O que é caixa d'água? O... Como é que chama? Carfe Fazer... Desmontar o laser Fazer duto no avião do Diego Desmontar o laser porque eu vendi E trocar a ignição Aí, o guinho, as asas Vamos fazer de deprom Boa aí alguns outros aviões Isso daqui tem que ser um pouquinho mais alto Tinha os óculos, né? Mais parecida Aí eu falei, aquele cara mais alto Mas tá servo, cara Porra, Gordinho Você comprou o kit inteiro? Eu não comprou o servo Não comprei Quinhentos reais Qual o servo? Os... Como é que chama? Meu gordinho Eu era mais padre, cara Esse... Esse bonequinho aqui representa você Era eu Era você? Era eu, antes de ficar doente Esse aqui no Superzinho 33, cara Porque aqui você tá bem magrinho, né? Tá fora de escala Eu era mais padre, cara Esse era o mais magrinho Agora é 40kg mais magrinho, só Tá bem empoeirado, hein? É... Ô Marcelo Vou mostrar a casa do Gordinho aqui Pra onde se anda tem avião O que mais tem que pegar? Cadê o senhor? Esse aqui tá em manutenção De quem que é esse aqui, ô... Gordinho? Ah, é do Deus? Do Deus? Do Deus? Aí trocamos o anel e junta Só que não conseguimos fazer ele funcionar ainda De Deus, cara É 55? 55 É dois É dois É... Um espacinho aqui pra gente voar Shock Flyer Já, já Tô, cara Tô embora, Marcelo Já era o laser? Já era Tô comendo o peser, cara Com essa desgraça eu não vou ver Puxa frango, vai junto? Vai não Ah, pô Já frango não pode ir Tô louco, cara Eu tô meio que... Tidão, então Tá? Ah, começou Não, eu vim, Marcelo Você não tinha que fazer isso Eu acho que eu tinha que fazer Pegou o meu comer? Pegou o meu comer? Passa aqui, ó Depois eu pego a maleta Onde está? Mas eu pego, eu pego Um beijo, hein? Ele é pra barco, ó Passando aí no vão Nossa, tem um carvão, né? É pra tirar o cheiro da geladeira Caramba, ela acabou ainda, velho De duas caixas Vamos para o processo de desmontagem do laser Mão de obra escrava Porque alguém vai te pagar A música de fundo é pra doer o coração do gordinho A música de fundo sobe onde embora Aí um dos objetivos também é Montar esse avião Que é o CARF O médico ficou dormindo rápido Aí me enreveu Olha, eu vou fazer Amei a cabelo Olha, eu vou fazer Tem a lincagem também, a lincagem passa no buraquinho? Passa Espera aí Aqui o bracinho, é esse? E aí Oi, oi. 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 Pai, vem? Ai, caramba! É tão rana, meu irmão! Vamos ligar aqui! Vamos ligar! Espera aí! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou gravar! Eu vou faça! Deixa eu gravar! O que é isso? Bom, dando seguimento aos trabalhos, acabou de chegar uma encomenda aqui. E nós vamos abrir para ver se não adianta muito essa moça. Vamos ver. O repisco está zero, hein, gordinho, rapaz? Esse repisco está bom. Vamos levar. Vamos levar. Olha lá, MXS, cara. MXS e R. Abre aí, abre aí. Nossa, cara. Nós não estávamos falando desse jeito de montar uns galorzinhos? Olha aí. Só que eu dou, eu dou. Você já aloprou, né? E eu já abamorei. É. Ó, vem bem peladinho, hein, cara? Ó. Pode abrir aí, alguém? Vai ver? Tira aqui. Caralho, cara. Olha isso aqui. Só que o motor aqui. Vamos, senhor Pelar. O que? O tamanho, cara? Aquele nítio. Não, a gente está acostumado com as grandes, né? A faixa é pouco pesada. Ó. Vamos tirar do plástico. Bonitão, cara. Achei legal. Pô, eu entrei no site do caso, mas que ele não gostava com ele. Era 1.100, acabou sendo por nosso tempo. Bom. Vai. Direto? Direto, vai lá. Não, não. Bom Jato Vamos dar uma prévia aqui Do lugar Marcel É Pra onde? Entre os coqueiros No meio ali Bem ali Não, fala o seguinte Joga você Eu, eu não sei jogar O Diego joga então Eu também não sei jogar Joga você que você tá acostumado Que eu vou filmar O Guinho, acho que a gente tem que passar ali Ai Nossa Senhora Meu Deus Nossa Bora lá Black Piano Vai vir pra pouso Vai vir pra pouso E já tá derrubando Já tá quebrando o jato Antes de pousar Ó Já ficou a cerca aqui Ó Meu Deus Muito rápido O Marcelinho Engastarão na casa Nossa Senhora Ele tá estoladão Dá um moço Mais motor Aí vai cair Aí Não Aí 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 Nossa Piano na parada Sai daí cachorro homofóbico Bom Montou o Desmantamos o laser Desmantamos o laser Que o Felipe Castanho veio buscar Montou Arrumamos o motor do Diego Fizemos a carburação dele E duto Trocamos a ignição Trocamos a ignição Fizemos a ignição e duto no anjão dele Acertamos o carburador O motor ficou show Voamos O motor ficou show Montou o carfe Finalizamos Falta detalhezinho do carfe Só como funcionou o motor Tá ótimo Olha lá Cervos no lugar A asa também com cervos Profundores também com cervos Olha lá Os profundores aqui Pra finalizar o vídeo E o que mais? Voamos o jatinho Voamos o jatinho Foi bem legal Na sequência Uma passagem do Curumex Pela Palmeira E é isso aí Ah Fizemos churrasco também Bastante churrasco Fizemos churrasco